Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Oliva. Eu estou passando uns dias em Parnaíba e vou ficar gravando alguns vídeos para vocês mostrando a cidade. Como a cidade é grande demais, eu vou fazer por partes. O vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do centro de Parnaíba. Solta a vinheta e vamos ouvir. Parque à direita, para o centro de Parnaíba. Agora são 4 horas da tarde. Está meio escuro porque está tudo nublado. Na verdade você tem uma ideia. Centro Comercial de Parnaíba. Está aqui ou está? Nós podemos ir lá. Tem um chefe que eu não sei o que eu não entendo. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Estão muito históricos. Está aqui. Estou aqui. de Parraí. Show de bolota, viu? Olha que prédios históricos bonitos, olha. Sim, vai pra onde? Vira à esquerda? Aqui? Vem o centro histórico, histórico mesmo, viu? Show de bolota, Parnaíba. Conhecendo o centrão de Parnaíba. Será que podem entrar aqui? O negócio aqui agora é achar um lugar pra estacionar esse carro, viu? Dá uma volta aqui, pelo menos você conhece mais do centro de Parnaíba. Dá uma volta aqui na Praça Central. Eu acho que aqui deve ser a Praça Central mesmo, do centrão, legítimo. Eu acho que tem que deixar aqui. Deixa a boa, gente. Essa flor está aí. Estacionada 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 Obrigado.